Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou responder alguns comentários, às vezes eu deixo acumular uma quantidade para eu poder responder de uma vez, acho que é mais fácil comentar do que escrever direitinho, é um pouco mais difícil. Então eu separei vários aqui que estão em aberto, peço para vocês também quando mandarem, se for uma pergunta, deixar a interrogação, porque às vezes escapa algum e é mais fácil a gente procurar na relação de comentários, filtrando por perguntas, tá? Então bora lá. Esse aqui é do Fábio Assis 4161. Olá professor, tranquilo? Por enquanto está tranquilo. Trabalho em um laboratório clínico, onde a automação e equipamentos laboratoriais compõem 90% de todos os setores. Tenho interesse em seguir nessa área da engenharia clínica, porém gostaria de realizar um técnico em eletrônica. Os cursos que estive encontrando em minha cidade, em grande maioria, são cursos online. Acha que teria dificuldade na área por estar estudando com os conteúdos do canal, livro e com o curso online? Abraços. Fabio, é o seguinte, curso online hoje em dia está muito comum. O mais importante é você saber se esse curso, se a emenda do curso está, vamos dizer, registrada no MEC, no Ministério da Educação e Cultura, se também a emenda do curso foi enviado para o Conselho Federal, para o CFT, o Conselho Federal dos Técnicos, e se no final do curso, com esse certificado, você vai poder ter um registro. Lembrando que a sociedade, de maneira geral, para todo mundo que mexe com equipamento de medição, etc., instrumental chama de técnico, mas nem sempre o profissional é técnico habilitado. Então, quando o técnico não é habilitado, o termo internacional é mais artífice, o artesão, que inclui aquele grupo de profissionais indispensáveis no sistema de saúde, que são os eletricistas, encanadores, marceneiros, pedreiros, pintores. Toda essa equipe também faz parte do sistema de engenharia, mas eles não são profissionais habilitados. Alguns deles são qualificados, mas o caminho do técnico é muito melhor. Cada vez mais o mercado vai entender que técnico é técnico habilitado, entendeu? Que tem que ter uma carteira de motorista, às vezes o cara sabe dirigir demais, mas não tem carteira de motorista, então as empresas têm uma certa dificuldade de aceitar esse técnico dentro, como técnico, a carteira profissional. Então, a minha recomendação é o seguinte, eu acho que fazer um técnico é importante. Se for o curso técnico à distância e tiver todos esses pré-requisitos que eu falei, eu não vejo problema nenhum, é só você cair matando, não ficar não enrolando, estudar mesmo, perguntar para os professores, ir para cima, né? Aí você aprende, não tenha dúvida. Se você começa a perguntar, professor não responde, etc. Você reclama na escola ou muda de escola. Mas pensa bem nisso, acho que você pode juntar o útil com o agradável, né? Você diminuir despesas, etc. Mas o ideal seria alguma coisa híbrida, alguma coisa que tivesse algumas aulas presenciais, para você fazer network, participar nos grupos com os colegas de escola que você está estudando. E eu recomendo que você faça. Se não tiver outra opção, faça. Porque se o curso for passível de registro no Conselho Federal, você vai estar armado até os dentes aí, que é o, vamos dizer assim, o primeiro passo aí é o diploma, né? A certificação, o certificado aí de conclusão do curso, beleza? E com relação ao livro gratuito que está aqui, que eu coloquei, né? Porque isso aqui foi um vídeo que a gente fez de manutenção de equipamentos laboratórios, tem um livro gratuito da OMS. Eu acho que isso aí, estuda ele, estuda o manual de operação dos equipamentos que estão instalados aí. É muito importante, o problema do técnico é que ele tem que conhecer os dois manuais, né? O de operação e tem que conhecer também o manual de serviço, né? O manual que ele vai usar para consertar o equipamento. E o canal também recomendo, assiste aí, tem muitas horas aula no canal. Pega seu caderninho, vai aprendendo, tira dúvida, né? Vai formulando boas perguntas, coloca aqui, comenta, que eu ajudo vocês sempre que for necessário para fortalecer e concretizar o aprendizado, beleza? Então é isso aí, Fábio. Obrigadão pelo comentário, tá? Agora vamos para o outro comentário aqui, na sequência. Tem aqui o Hugo Tusco Lopes, Hugo Tusco Lopes, 7251. Foi sobre o vídeo que a gente fez aqui na sala de ressonância magnética em obras. A gente tem várias playlists, né? Quem não sabe usar o canal, tem várias playlists. Você pode já separar por assunto e dentro das playlists tem um conjunto de vídeos. E esse é um deles e ele comentou o seguinte. Boa noite, professor. Faça uma aula das instalações elétricas de ressonância magnética. Assim, Hugo, primeira coisa. Meu, não é um bicho de sete cabeças. É tranquilo. Super tranquilo. Por quê? Quando você compra uma ressonância, a primeira coisa que você vai receber é um site plane, um planejamento do espaço ali onde a ressonância vai estar instalada. E ali tem todas as recomendações necessárias para você fazer a instalação do equipamento. A gente tem dois vídeos aqui falando sobre manuais de equipamentos. Se você colocar, por exemplo, site planning em engenharia clínica, você vai achar no YouTube e você vai cair em um desses dois vídeos. Aí eles vão aparecer para você. E lá eu explico onde acessar, como procurar site planning. Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição um link aqui para uma das empresas que mostra o site planning, disponibiliza o site planning para a gente poder estudar antes do processo de aquisição. E aí eu fiz uma listinha simples aqui de um guide planning, porque o planning guide, o guide planning é o guia que o próprio fabricante utiliza para fazer o site planning. Então, ele coloca aqui algumas orientações. Por exemplo, o sistema de alimentação da parte magnética deve ser exclusivo. Então, você vai tirar lá da secundária, a tradução é uma linha direta. Se for 220, porque assim, a ressonância, você vai ter ela... A grande maioria que eu vi, 380, 440 volts. Então, às vezes o hospital tem 220 volts trifásicos. Você vai ter que ter um transformador elevador, mas o importante é ter uma linha exclusiva, direto para a sala técnica. E junto do site planning, como parte dele, vai vir um documento que é o quadro elétrico de alimentação. Então, você vai ter que mandar fazer esse quadro. E a partir desse quadro elétrico, ele validado pelo fabricante, ele vai dar as instruções do desenho completo. Você vai encontrar alguma empresa no mercado que faz quadros elétricos. E aquele quadro elétrico é que vai ser utilizado para fazer a alimentação do equipamento. Outra, por exemplo, exclusivo. Você não pode pendurar ali o ar-condicionado, ou pendurar o chiller, a bomba d'água do chiller, por exemplo, não pode estar pendurado nesse mesmo circuito. Tem que ser uma linha exclusiva. Gerador, se for o caso, instalar um gerador. A iluminação ambiente, também em circuitos diferentes. Circuito de iluminação, importante. Para o equipamento, uma linha exclusiva. Então, iluminação também fora. Outra coisa que ele comenta, conexão telefônica dentro da sala, ou esse sistema interno de telefonia, lâmpada fluorescente, ela vai causar interferência. Imagina o seguinte, você vai ter uma corrente elétrica ali contínua, uma bobina, vai criar um campo magnético contínuo. Esse campo eletromagnético, ele tem que ser constante. Então, qualquer fonte de interferência, por exemplo, essas lâmpadas fluorescentes têm indutor lá. Hoje em dia, mesmo LED, você tem uma parte ali que tem o transformador, a parte de corrente alternada, que pode causar interferência no campo. Então, isso tudo deve ser evitado. Outra coisa, 60, 50, 60 Hz, mais ou menos 1%, pode ter a variação. Tensão de alimentação variando mais ou menos 10%, às vezes o pessoal põe estabilizador. Mas, como a concessionária garante mais ou menos 5% de tensão, dependendo da cidade onde você estiver, você avalia se precisa de estabilizador ou não. De maneira geral, não precisa. Se você atender esses mais ou menos 10%, beleza. E outra coisa que você tem que avaliar é o seguinte, o balanceamento das fases. Entre RST, entre as fases, você não pode ter diferença maior que 2%. Então, é muito tranquilo. Vou ver se eu deixo aqui o link, mas procure esses vídeos, manuais de equipamentos, ou você põe site planning, engenharia clínica, vai acabar aparecendo. E tome conhecimento desses site planning, saiba como usar, como interpretar. Alguns são em inglês, mas hoje, quando você compra no Brasil, ele já vem em português. Então, facilita bastante o nosso trabalho. Beleza? Então, esse aqui foi o Hugo Lopes. Hugo, obrigadão aí pelo contato. Aí, a gente tem aqui um vídeo que eu fiz para socorrista. Aquela questão de calcular quanto de oxigênio eu tenho dentro de um cilindro. Vai multiplicar a pressão pelo volume. A gente tem vários vídeos falando sobre isso. Nesse caso aqui, o vídeo chama socorristas, oxigênio, ambulâncias e engenharia clínica. Então, quem mandou aqui foi o Márcio Leal, mandando um salve aqui. Sou o Márcio, amigo do Cisnande de Brasília. O Cisnande é um técnico em equipamentos biomédicos. Muito top, muito bacana conversar com eles. Volta e-mail e manda mensagem. E eu, Cisnande, já estou mandando. A gente precisa de fazer um bate-papo com o mercado, para a gente poder falar mais sobre o técnico. Eu queria aproveitar agora, falar para vocês, tem um canal. que se chama Tecmen, T-E-C-M-E-N, que é tocado por um técnico de equipamentos biomédicos. Então, ele conta ali as experiências dele do dia a dia. Ele dá uma série de dicas para os técnicos se profissionalizarem. Recomenda que você, vamos dizer, estude, fique forte. Ele é especialista, gosta... Especialista. Ele é especialista, na verdade, ele gosta mais de trabalhar com equipamentos demais. Então, vocês vão poder aprender bastante. Inclusive, quem me passou o contato dele foi o Samuel Barros, que vem sempre aqui fazer vídeos sobre concursos públicos e etc. E eu preciso de fazer um contato com ele. Já tenho o telefone dele para fazer um contato com ele, para a gente gravar um bate-papo com o mercado. Vou deixar também dentro dos canais recomendados aqui da Escola de Engenharia Clínica, para o pessoal ir lá conhecer e apoiar o nosso colega. Beleza? Bom, aí eu tenho um outro vídeo aqui. Deixa eu ver. Um outro vídeo, não. Um outro comentário. No vídeo, usina de oxigênio medicinal, PSA, princípio de funcionamento. Então, aqui o canal Gamer 843 diz o seguinte. Bom dia, professor. Uma pergunta. Para esse diagrama correto, seria a válvula ZNA ou NF? Existe alguma restrição ou preferência quanto ao uso de válvulas solenoide ou válvulas com atuador pneumático? Muito obrigado desde já. Bom, o canal Gamer é o seguinte. Quando você viu o vídeo, você viu que uma série de válvulas, três pelo menos, vão ficar fechadas e três vão ficar abertas. Se vai ser NA ou NF, que significa normalmente aberto ou normalmente fechado, no meu ponto de vista depende do projetista, do processo que ele escolheu para funcionamento. O fato é que você vai ter válvulas que se fecham e válvulas que se abrem. Então, o idealizador do comando é que vai decidir isso de acordo com as premissas dele ou as características da empresa que ele atua. Então, de maneira geral, a resposta é essa. Tanto faz. Agora, se ela vai ser solenoide, ou seja, operar eletricamente ou pneumaticamente, igualmente depende do projetista. Eu entendo o seguinte. No meu ponto de vista, a solenoide, com a minha experiência, ela é mais fácil de você consertar. Em geral, você troca ali a membrana, o reparo dela. E a pneumática, a gente começou a usar a pneumática nas autoclaves no Brasil. Então, assim, a que funciona eletricamente, no meu ponto de vista, é mais fácil de trocar. Mas nada impede você de ir na compra, entender com o fornecedor como é que vai ser isso. Esse reparo, onde você compra essa válvula, se essa válvula você encontra no Brasil, ou se vai ter que importar. Então, tudo isso a gente pensa antes da compra. E vou deixar aqui para você, já falei sobre isso, um documento da Organização Pan-Americana da Saúde, para vocês poderem estudar, acessar e conhecer um pouco mais sobre usinas de oxigênio. E tudo o que a gente deve pensar antes de adquirir o equipamento, que é o momento mais importante aí do nosso trabalho, né? Não deixar entrar qualquer coisa dentro do hospital. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma outra aqui, que é um vídeo que eu falei aqui. Se o desfibrilador é seguro, atualizado, faça o teste você mesmo. E aqui o Everton Ribeiro, que é um técnico eletrônico, engenheiro, também eletricista. Não sei se ele já terminou a especialização dele em engenharia clínica. E eu pergunto, né, o que é o período de vulnerabilidade e por que a descarga, numa cardioversão sincronizada, não pode cair na primeira terça parte do segmento ST. E ele colocou, se não me engano, é no período de vulnerabilidade, onde um choque pode gerar a fibrilação ventricular. É exatamente isso. E só para reforçar, nessa primeira terça parte do segmento ST, é quando o coração está se preparando para fazer um novo ciclo de bombeamento, vamos dizer assim. Então, por isso que é importante evitar que a descarga elétrica caia na primeira terça parte da onda T, porque você pode, por exemplo, colocar um paciente que está numa fibrilação atrial, sei lá, colocar ele numa fibrilação ventricular que envolve um volume de sangue maior. Então, é por isso que, é isso que acontece no período de vulnerabilidade. Valeu, Everton. Obrigadão aí pela, para ajudar na resposta aqui, tá? Aí vem aqui o Leon, Leomar, Leomar Mauro 5274. Olá, o curso de autoclave tem alguma previsão? Cara, eu estou fazendo o maior esforço. Porque eu tenho o curso já montado, entendeu? Para presencial. Então, eu estou convertendo ele para gravar ele e colocar ele remotamente. Então, eu estou na aula número 6 de 8, tá? Então, faltam algumas aulas e eu preciso de ter esse tempo para fazer esse fechamento, gravar e subir no Hotmart. Então, peço paciência, Leomar. E se tiver alguma dúvida, manda aí. Vai mandando as dúvidas que você tiver de autoclave. Manda aqui que a gente vai tentar te ajudar, ok? Bom, essa aqui foi a mesma. Deixa eu ver aqui. Cancelar. Aqui. Dubem7984. Fala Dubem. Dubem sempre está comentando aqui. Isso ajuda muita gente. Olá, professor. Tudo bem? Tudo bem. Diz uma coisa. É difícil empreender no meio? O senhor tem empresa de prestação de serviço, revenda ou aluguel de equipamentos ou algo do tipo? Cara, olha. O mercado é enorme. Ele não está saturado. As pessoas, alguns podem até dizer que está saturado, mas não está. E cada vez mais que as pessoas comuns descobrirem a importância de ter equipamentos funcionando com segurança, os hospitais, as clínicas, os próprios fabricantes ou os comerciantes, eles precisam dos profissionais da área técnica, principalmente o técnico. O técnico tem uma demanda gigantesca no mundo inteiro. Quer testar? Põe aí em inglês. Jobs ou empregos, né? Jobs for biomedical equipment technicians. Você vai ver que tem vaga no mundo inteiro. É mosca branca, né? Então, o que tem que ter? Tem que ter persistência. Não é uma coisa que você vai começar hoje e amanhã vai dar certo. De novo, eu reforço para você ir lá assistir o canal Techman, que é muito interessante. A história dele é aquilo lá, entendeu? Tem que acreditar, tem que ir para cima. Tem espaço e não dá mole não, né? Tem que jogar para cima. Joga para cima e com constância acaba dando certo. Não tem como dar errado, né? Então, do bem. Valeu, brigadão. Vamos seguir aqui. Autoclávia a vapor semi-automática na feira hospitalar 2022, é o nome do vídeo, chamado Volalimed. Aí a Cris Barros, maquiagem, queria saber se por acaso ela faz barulho de estralos, porque a minha fica estralando muito. Assim, eu não sei, vou te dizer aqui, Cris, mas eu vi que teve pessoas que responderam dizendo que sim, que ela estrala. Mas é importante você entender por que ela estrala. Não é comum nas autoclaves ela estralar, ou pode ser que a sua esteja estralando. Então, vou deixar aqui na descrição, vou pedir para você entrar em contato com o engenheiro Helmut, da Volalimed, que ele é o responsável técnico desse equipamento, e ele vai poder te explicar com mais detalhe. Mas, pensa o seguinte, qual que é o estralo? Normalmente, o estralo acontece o seguinte, quando ela está fria, a máquina está fria, você começa a esquentar, ela tem diferentes materiais, um dilata com uma velocidade diferente do outro, então, tanto no resfriamento, quanto no aquecimento, pode ser que ela estale, e faça algum barulho. Isso em autoclave hospitalar de grande porte, eu já vi várias fazendo esse barulho. Eu acho que não deveria fazer o barulho, porque a escolha do material é importante, o material da estrutura, o material da câmara externa, o material da câmara interna, o eletrodo de solda, o tipo de solda que você vai fazer, então, tem vários fatores que influenciam nesse estalar, ou não do equipamento. Por exemplo, pode ser também que você aperte, não nessa autoclave sua de mesa, que é uma autoclave mais simples, mas nas autoclaves de grande porte, tem uma série de coisas que podem acontecer, às vezes um aperto excessivo de uma porca, de um parafuso, isso pode acabar, por exemplo, quando a gente vai parafusar quatro parafusos num quadrado, o que é normal você fazer? Você aperta um pouco cada um, e depois você dá o aperto em X, aperta esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então, às vezes o cara pega, aperta todo um dos parafusos, a chapa acaba levantando um pouco, aí ela fica, aí você vem e aperta o outro, além de criar uma tensão na chapa, pode acontecer esse tipo de esforço, quando ela está sendo aquecida, ou quando ela está sendo resfriada. Mas assim, eu vou deixar aqui o contato da Ubermed, procure o engenheiro Helmut, que ele vai te dar todo o suporte necessário, e vai te responder objetivamente. Tá ok? E lembrando que a Cris, ela faz maquiagem, então ela precisa dessa máquina, porque tem os alicates, principalmente, alicate de cutícula, alicate de unha, como ele pode ferir a pele, e às vezes acontece, a gente sabe, ele acaba entrando em contato, com tecido subepitelial, né? Então é importante, que seja esterilizado esse material, então por isso, que ela precisa de uma esterilizadora, para fazer, garantir que esses artigos, ou esses instrumentais que ela usa, sejam seguros para os clientes dela, né? Então Cris, brigadão pela pergunta aí, e vamos falar lá com o Helmut, tá? Agora tem um outro aqui, né? Um vídeo, como calcular a quantidade de oxigênio no cilindro. Carlos.159, é um testão aqui, mas é interessante, estamos sofrendo muito com suporte domiciliar, pela prefeitura da minha cidade, quase todos os reguladores de pressão, estão vindo desregulados, dá para ver que há diferença do ruído, e pelo borbulamento da água do umidificador. Para entender melhor, fiz o teste em casa, na casa de um paciente, cuja receita é de um litro por minuto. Em uma das trocas, observei que o ruído estava muito alto, e que a água borbulhava muito, e já fui logo conferir quantos litros por minuto a família havia aumentado, e fiquei surpreso quando vi que estava correto. O tirateima foi pegar o regulador da ambulância e testar os dois e filmar. Pelas filmagens, deu para perceber claramente que o regulador da ambulância, a água borbulhava muito menos. Então, assim, esse é um problema, viu, Carlos? Porque o que acontece é que hoje o pessoal da engenharia clínica estão muito focados em equipamento médico, e aí os gases medicinais ficam meio que o Deus dará, entendeu? E o... Tanto quem compra, né? Ele vai lá e compra o regulador, mas ele não vê a especificação técnica, ele não pede um certificado de calibração. E hoje, qualquer um que faça uma comparação, isso é muito simples calibrar, né? Você comprar um manômetro padrão, não custa caro, um manômetro de boa qualidade, você pode calibrar essas válvulas. Então, o que eu recomendo, nesse caso, você que é um cara prático, né? Que faz isso no seu dia a dia, você já olhou, você falou, peraí, está muito ruidoso, né? Um litro por minuto não faz esse ruído, não faz essa quantidade de bolha. O que você pode fazer é abaixar a pressão, mas aí vem um problema maior. Vou pegar uma válvula aqui. O problema é que essa válvula, por exemplo, ela tem um ajuste para você, você calibrou, comparou, tem diferença, você vai corrigir, né? Fazer uma correção manual, vamos dizer assim. Então, você tem a reguladora que você pode ajustar a pressão, você pode corrigir manualmente. Mas esse tipo aqui, embora tenha uma regulagem, ela vem selada. Então, assim, é muito simples calibrar o manômetro, eu recomendo que os hospitais façam isso, né? E essa observação sua foi perfeita. Então, se você tiver o vídeo e quiser mostrar, manda para a gente o nosso e-mail, é engenhariaclinica.com, é engenhariaclinica com K, né? O clínica com 2K, ou você manda para o escola, arroba engenhariaclinica.com, que eu pego, a gente dá uma editada aí, se for preciso, e mostramos isso, fazemos um vídeo para mostrar para o pessoal prestar atenção. Porque no hospital ainda tem engenharia, ou tem manutenção. No home care não tem ninguém, tem vocês, né? Tem vocês, profissionais de assistência direta, que acabam tendo que resolver esse tipo de problema. Então, acho que é importante, vamos dizer assim, disseminar essa informação. e eu fico muito feliz com o seu comentário, porque você está observando. E não são todos profissionais que observam, ok? Então, quando o médico prescreve 1 litro por minuto, pô, é 1 litro por minuto, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, tá? Então, muito obrigado aqui, Carlos, pelo seu, pelo seu, sua mensagem. Eu realmente fiquei feliz aí com a, com a sua observação, tá? Isso é sinal que você está cuidando muito bem dos seus pacientes. Parabéns. Bom, vamos lá agora. Agora tem um outro vídeo que eu fiz lá no hospitalar, da planta produtora de oxigênio por VSA, Vacuum Swing Absorption, e a engenharia clínica. E aí, o João, Zancanelli 5903, manda o seguinte, ó, VSA é interessante, mas seria melhor ainda, se eles não mentissem na questão do consumo. Dizendo que o consumo de energia em relação a PSA é muito menor, vendendo elefante branco. João, o que eu falo para você, o que eu posso recomendar a você é o seguinte, esse documento que eu acabei de mencionar aqui no comentário anterior, falando sobre as válvulas NA ou NF, você tem ele na Organização Panamericana da Saúde, que são recomendações para adoção de plantas PSA. Eu vou deixar aqui na descrição esse link. O importante, cara, é você fazer uma boa aquisição. O que o cara fala, não conta, tá? Lógico que conta, em princípio. O que importa é o que ele escreve. Então, assim, na aquisição, ali nesse documento, tem uma planilha, tem uma centena de perguntas que você deve fazer, antes de adotar o equipamento. E ali, ele vai escrever o que ele está falando. Instalou, você vai medir, e vai comparar. Se não der o mesmo valor, bom, você vai fazer, aí você vai acionar o seu jurídico, fazer alguma ação nesse sentido. Mas, assim, eu não posso falar de maneira geral. Eu nunca fiz uma comparação de PSA, VSA na prática, antes de comprar. Até gostaria de fazer, quem estiver precisando, me liga aí, que eu posso ajudar a fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, vamos dizer assim, o risco de uma tecnologia, causa para o paciente, ele começa na incorporação. Quando você, alguém está remunerando por aquela tecnologia. Então, você não pode só comprar, deixar as coisas de boca. É preto no branco. E outra, tem que ter o comissionamento da usina. Então, o comissionamento da usina, ele é feito, baseado naquilo que foi vendido. Então, vem uma empresa externa, e faz esse comissionamento. Eu até estou, já trabalhando no processo, de estar quase finalizado, para fazer comissionamento de PSA. E é muito importante, porque, você pega esses locais, que não tem assistência, prefeituras, cidades pequenas, a gente sabe que poderia ter uma PSA, uma VSA ali, para gerar oxigênio para a cidade. Às vezes, o cara não tem ninguém por ele, acaba fazendo um edital mal feito, compra errado, e, acaba, o comprador, acaba pagando o pato. Então, muita atenção, na aquisição, no momento da aquisição, é muito importante. Então, João, Zancanelli, brigadão aí. Agora, vem o Clayton Evandro. Eu, eu coloquei um, a gente tem uma aba comunidade, lá, eu coloco alguns postos, não coloco regularmente, eu deveria fazer mais regularmente. Também, é um lugar para ensinar, eu coloco perguntas, tal. Eu coloquei uma foto, lá, e perguntei, que equipamento, eu estava no Equador uma época, e encontrei esse equipamento no museu, e o Clayton está dizendo, que é um pulmão de aço, um Iron Lang. E, na mesma linha, o Denilson também comentou, ventilador pulmonar. Esse aí é interessante, o Iron Lang, porque, a gente teve uma época, se não me engano, entre os anos 50 e 60, onde a gente teve a poliomielite. Então, a poliomielite, é uma doença que ataca ali, a musculatura, né? Então, muitas crianças, ficaram sem andar, e algumas, a musculatura envolvida na respiração, é que ficava cometida. Então, o cara não conseguia respirar. Você tem que fazer um esforço inspiratório, né? E, tem um esforço inspiratório também. Então, ele perdia essa capacidade, ele ficava dentro desse tubo, né? Com a cabeça para fora. Então, conforme você fazia a pressão negativa dentro daquele cilindro, ou a caixa torácica estufava. Você fazia a pressão positiva, ela contraía. Então, muitas pessoas tiveram que viver por muitos anos, utilizando esse tipo de ventilador. é o que a gente tinha na época, né? E, aparentemente, funcionou. Deve ter salvo vida de muitas pessoas. Então, ele é conhecido como pulmão de aço, ou, em inglês, como iron lang, tá? Iron de ferro e lang de pulmão. Aqui, Luciana Moreno, 1097. Preciso de uma autoclave para o meu salão. Estou pesquisando sobre essa autoclave. Me indicaram para esse fim. Bom, ela colocou uma interrogação aqui, mas assim, Luciano, essa autoclave, ela é uma autoclave que tem registro da Anvisa. Ela é uma autoclave que tem o responsável técnico. Eu aconselho você, se quiser mais informações, procurar o Ubermed, né? O Ubermed tem outras autoclaves, eu acredito que eles trabalhem também. Ele vai poder te indicar uma para o seu volume, né? Depende de quantos clientes você atende, ou da sua necessidade. Então, a empresa se chama Ubermed, e o responsável técnico por essa volare, que você está vendo aqui, é o engenheiro Helmut, lá de Blumenau, mas ele tem contato direto com a fábrica, ele vai poder te orientar, muito bem, tá? Mas é uma máquina que tem registro da Anvisa, então, ela cumpre o que ela deveria cumprir, se você usar ela com amor e carinho, e cuidar bastante dela, tá? Eu acredito que ela atenda. Fora essa, você tem algumas autoclaves, que são um pouquinho mais, um pouquinho maiores, ou automatizadas, enfim. mas essa aqui, dependendo do seu, do seu, da sua aplicação, eu não vejo problema nenhum. Beleza? Então, vamos lá. O próximo agora. Silvio César de Souza. Eu fiz um vídeo aqui, a gente fala sobre isolamento, né? Isolar paciente, porque, como que é isolamento de paciente? Às vezes eu tenho, que isolar o paciente de mim, ou do trabalhador, que pode levar uma doença para o paciente, ou o paciente pode levar uma doença para mim. Então, tem dois tipos de isolamento, basicamente, e isso eu falei sobre tuberculose, e o Silvio César de Souza, comentou, tive tuberculose, e um derrame pleural. A gente tem um vídeo, um vídeo aqui, sobre pneumotórax, se você não sabe o que é pneumotórax, não sabe o que é pleura, assista esse vídeo, para você ficar bom. Porque a engenharia clínica, não é só gestão, não. Engenharia clínica, tem que ter um bom conteúdo técnico, e também um bom conteúdo, vamos dizer, administrativo. Então, os dois se complementam. A gente precisa saber dessas coisas. Então, ele diz que teve um derrame pleural, e não foi drenado, porque sinto muita dor no quadril, sem parar. Falei, olha, Silvio, eu não sou apto para falar disso. Embora eu tenha conhecimento, sobre esse tipo de problema, e etc. É muito importante, que você vá em uma unidade básica de saúde, ou volte lá onde você foi atendido, e faça essa reclamação. Porque, entenda por que isso está acontecendo, né? Porque pode ser um, vamos dizer, um efeito colateral dessa solução, mas eu não sou apto a fazer isso, né? Quem tem que fazer isso, são os profissionais da saúde. Principalmente, os médicos, né? que vão poder te orientar, com relação a como proceder. Vai para cima, corre atrás, porque espero que não seja nada, mas pode ser uma coisa ruim, entendeu? Então, não dá uma hora e não. Comentou aqui, vai lá no médico, lá, são eles que estudaram, treinar, que tem carteira de motorista, para cuidar da gente. Tá? os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, esse time sensacional, de profissionais, que dedicam a sua vida, cuidar da gente. Beleza? Então, bom, era isso aí. Aí depois tem alguns comentários, que eu não respondo, está há muitos anos lá, eu nem sei como responder, mas são comentários, são válidos, abertos para quem quiser comentar. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês, é isso. Vou, normalmente assim, eu estou pensando, normalmente, esse vídeo que eu fiz aqui, eu vou, eu sempre libero na quinta-feira, né, às 17h30. Então, eu vou editar esse vídeo, e devo colocar ele, lá na resposta do comentário, de modo que o pessoal que comentou, assista primeiro, ou quem segue os comentários, vai poder receber ali, ver o vídeo primeiro. Tá? Então é isso aí, e no mais, aquele, muito obrigado, pelo seu tempo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.